e fala galerinha do youtube aqui quem fala é o daniel do canal daniel 025 estou aqui para mais um vídeo com vocês galera e no vídeo de hoje quero falar um pouco aí com vocês o quanto eu estou grato a deus ea vocês aí pela meta de 165 inscritos galera olha aí galerinha eu lembro quando eu criei no canal galera é vem aquele desânimo de iniciante sabe eu comecei no canal no canal não tinha nenhum inscrito decatoco foi 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 pois bem sem quando chegou a 100 galera nossa que alegria que alegria mesmo sem inscritos fiz aquele desafio lá cumpri o desafio que muito feliz mesmo sem inscritos desceu que triste mas eu quero falar algo que aconteceu comigo que foi o seguinte galera no começo bastante gente falava para mim desistir do canal bastante gente falava para com isso não vai dar em nada tudo bem eu até pensei confesso até pensei em desistir mas quando eu olhava tinha 20 pessoas 30 pessoas 40 pessoas 50 pessoas aí eu pensava comigo gente mas eu não posso deixar essas pessoas não posso deixar essas pessoas na mão essas pessoas gostam do meu conteúdo essas pessoas elas se inscreveram no meu canal porque elas acharam legal meu conteúdo ou porque gostam de mim sabe entende gente por isso que eu agradeço a Deus e a vocês porque esse canal aqui está de pé primeiramente é por causa de Deus e por causa de vocês galera porque todos os dias aí vocês têm assistido os meus vídeos compartilhado nas redes sociais e galera eu pensava assim comigo eu não vou desistir não posso desistir por causa desses inscritos eu tinha pouco inscritos mas gente com 10 inscritos o povo falando para você desistir o povo falando para você parar para você não continuar aí eu pensava comigo gente eu eu não posso fazer isso não posso deixar na mão 10 pessoas 20 pessoas 30 pessoas 40 pessoas 50 pessoas que seja seria muita mancada se eu fizesse isso por isso eu continuei com o canal e agora 165 inscritos muito obrigado a todos vocês Deus possa recompensar cada um de vocês pelo carinho pelo apoio e essas pessoas que me criticam essas pessoas que falam mal dos meus vídeos Deus abençoe vocês também porque vocês me dão mais forças ainda para continuar porque porque eu aprendi assim galera eu uso as críticas para me tornar uma pessoa melhor para me tornar um vídeo a lista melhor entendeu um youtuber melhor para vocês porque vocês tem razão em reclamar vocês estão com razão de querer exigir um conteúdo bacana um conteúdo legal aí no celular como computador na televisão de vocês e eu como youtuber eu tenho obrigação de apresentar aí para vocês uma imagem boa para vocês então galera no vídeo de hoje foi praticamente para agradecer aí aos 165 inscritos meu muito obrigado a todos vocês tô indo nessa tamo junto a nós valeu fui